O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, estabeleceu novas orientações para a remarcação de perícia médica. De acordo com o documento, quando o trabalhador não puder comparecer na data agendada para a realização da perícia por interesse próprio, ele deve remarcar o atendimento pelo site, ou pelo aplicativo Meu INSS, ou pelo telefone na Central 135. Nos casos em que a perícia não puder ser realizada por indisponibilidade momentânea do local do atendimento, a agência deve remarcar todos os agendamentos sem necessidade por parte do usuário. A remarcação deve acontecer até o meio-dia do dia seguinte àquele em que houve o fato da indisponibilidade. A consulta da nova data deve estar disponível para o trabalhador a partir da 1 da tarde no Meu INSS ou pela Central 135. O INSS considera como indisponibilidade do local de atendimento as situações em que a agência estiver fechada por antecipação ou decretação de feriados e pontos facultativos, ou excepcionalmente em função da pandemia da Covid-19. Já nos casos em que o atendimento não possa ser realizado por ausência do médico-perito ou por impossibilidade da utilização dos sistemas como falta de energia elétrica ou conexão com a internet, a agência deve realizar o atendimento do usuário, reagendar a perícia e informar a nova data no momento da remarcação. Quando a perícia não for realizada em razão dos problemas nas agências, em hipótese alguma, o segurado deve ser orientado a remarcar o atendimento da perícia médica por conta própria.